Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E hoje galera, retornamos para mais um vídeo de Anime Brawl aqui em nosso canal Se você é novo no canal, nunca conheceu esse jogo pela primeira vez Nós temos uma playlist aqui em cima, onde você pode estar aí conferindo muito episódio E muito personagem desse jogo maravilhoso, tá certo? Aproveita aí para deixar aquele like para ajudar o canal E se você gostar do conteúdo, se inscreve também para estar dando uma força aqui no nosso canal, beleza? Então é o seguinte galera, no último vídeo que eu soltei para vocês A gente testou aí o herói do escudo Um personagem extremamente útil Até porque ele coloca proteção no nosso time Além de também curar os nossos personagens E além disso, quando ele faz o seu poder na sua especial Ele consegue estar aí tirando os buffs dos inimigos Colocando para atirar menos e também para ter uma defesa a menos aí, tá bom? E hoje rapaziada, a gente vai estar testando um personagem que ele já é um pouco antigo no game Ele é um dos primeiros 5 estrelas que nós temos aí Mas não deixa de ser um personagem bem interessante de você ter aí no seu time Eu estou falando galera, exatamente do nosso maravilhoso Barba Branca galera Que personagem interessante meus jovens Olha esse personagem aí Ele está literalmente como a gente pega ele Ele já dá aí 96 de ataque Já é interessante Não é o melhor? Não Mas aí já bem legal para o começo, tá bom? Ele aí tem 1400 se eu não me engano galera Ou é 1600? 1400 eu acho 1400 de vida É muita vida para falar a verdade Já tem uma ult interessante Uma velocidade aí de 78 E tem aí né Um AP de 330 Beleza galera Então temos esse personagem aqui Para a gente estar testando Dessa vez galera Eu vou colocar o Barba Aqui na frente do lugar do nosso querido Goku Eu não sei exatamente E qual posição eu devo estar colocando ele Então se você já usou ele há bastante tempo Já sabe como o Barba funciona? Se você puder comentar aqui embaixo Eu agradeço demais aí o teu comentário Tá certo? E já deixa dicas aí Do que trazer no game também Beleza? No próximo vídeo a gente vai testar O Golden Freeza, tá bom? Vai ser bem interessante Eu tenho certeza que o Golden Freeza É um personagem que muitos aí de vocês tem E com certeza aí utiliza ele Beleza? Então vamos fazer o seguinte galera Eu vou fazer uns pequenos fios aqui né Deixa eu ver aqui ó Vou colocar esse daqui Beleza Vamos estar colocando esse daqui também Vamos colocar o War of Harry Potter Eu tenho bastante Ichigo aqui Mas galera Ao mesmo tempo Eu estou achando que já chegar Uma nova transformação do Ichigo Logo logo do mesmo jeito Que eu acredito do Naruto Beleza? Mas Sena O Naruto não tem atualização Não tem nenhuma transformação Além de duas estrelas? Ainda não Mas com toda certeza Vai estar chegando Até porque nós temos o Sasuke Cinco estrelas né Então com certeza Daqui a pouco chega o Naruto E quando o Naruto chegar Eu quero guardar os personagens Para me trazer Logo para vocês aí De primeira mano Tá certo? Então vamos lá galera Agora Sakura Eu tenho de monte Para você ver Eu tenho 38 Mano Eu tenho 38 Então 9 Goku Super Saiyajin 3 É muita coisa né Mas normalmente De costume Eu gosto de colocar 3 Né Para a gente poder E ter uma Só uma basezinha De personagens De poder Beleza? Ah Sena Por que você ainda Não trouxe ainda? Beleza galera Deu uma perdida aqui Porque pareceu um carro de som Meu Deus do céu Cara Estragou o pensamento Da gravação Mas não tem problema Galera Como eu estava falando Gente Que perguntam Se por que eu ainda não trago Né PVP Galera Eu estou preparando Meu deck Para PVP Como vocês viram Perdi As partidas que eu joguei Eu perdi Por que? Cara O time dos caras Era absurdo Eu fiquei Meu Deus mano Se no começo Está assim Imagina depois Então preciso sim Estar evoluindo Pegando os personagens Para poder ter um deck Aí interessante Tá bom? Então galera Vamos lá Vamos estar testando Aí nosso querido Barba Branca Galera Para esse teste Eu vou estar usando O mapa Que atualmente Eu estou jogando Tá certo? É o mapa aqui Baseado no mundo Aí Do nosso maravilhoso Né Star Wars Eu vou colocar No hard Galera Por que? Porque no hard A gente consegue Ganhar um pouco Mais de dinheiro E é um pouco Mais rápido Porque a gente Aguenta menos fase Né Então vamos lá Bora testar O Barba Branca E começamos aqui Galera Como vocês podem ver Nosso personagem Está interessante O Barba Está muito bom O tamanho dele Realmente é grande Né O Barba Ele é um personagem Que mostra Né A força Mostra grandeza E aqui cara Como vocês podem ver A nossa princesa Né A Kindy Ela está bem pequenininha Lá Também temos aí Os outros personagens Menor Isso aí É bem legal Bem interessante Vamos ver aí Qual vai ser O poder aí Que o Barba Vai estar utilizando Nos seus inimigos Eu espero que o Barba Entre aí No meu time Mano Porque eu quero muito Mesmo estar jogando Aí com ele Bora ver Boa Meu Deus Cara Que interessantíssimo Galera Olha o que eu acabei De presenciar Galera O Barba Ele pega Em área Então tipo Tem um poder dele Que vai pegar Em outros personagens Além daquele Que ele está atacando Claro Que ele está atacando Ele vai acertar Mais né Mais dano Muito bom Mesmo galera Que sensacional Que sensacional Vamos ver aí Como é que vai ser Ó Ele pega lá no outro No meio E o de trás O último poder Meu Gostei demais Eu queria saber Se você está usando Um Barba Branca Porque o Barba Branca Parece ser um personagem Extremamente interessante Para a gente colocar aí De determinada fase Ou determinado modo Talvez aí Seja uma ótima escolha Vamos ver galera O especial Do Barba E pelo jeito Ele aumenta Muito rápido Porque ele já vai Estar pertinho aí De ultar Ele está mais rápido Do que o Itaixão O Sazuki mano Meu Deus Ele está lutando Muito rápido Eu acho que agora Eu já vou poder Estar utilizando aqui Os poderes do Barba Vamos ver mano Ele vai atacar Vamos lá Sazuki Atacou né O Sazuki ataca Todo mundo Isso é melhor É muito bom E olha aí Pou Vamos lá galera Vamos ver o poder dele hein Vamos ver o poder Do Barba Branca Meu parceiro Então vamos lá Meu Deus Aquela Tsunamizão Não lá E ele dá gente Menos ataque Então os inimigos aí Fica mais fraco 30% aí Mais fraco Isso é muito interessante Se a gente utilizar O poder do Né Do mestre do escudo O herói de escudo O que acontece galera O herói de escudo Tira o ataque do inimigo E o Nosso querido Barba Já tira também A defesa Eu sei que também O herói de escudo Ele tira também Aí né E aí galera O que acontece Juntando O personagem O herói do escudo Que tira também A defesa E o ataque E o nosso querido Barba Que tira No caso Não é a defesa Mas ele tira O ataque do inimigo Mano O inimigo Fica mais fraco E aí Consequentemente A gente vai aguentar Bem mais ondas Ó Como vocês podem ver O herói de escudo Como já trouxe Vídeo pra vocês Ele já tira Ele tira O ataque E a defesa E o Barba Vem com o seu poder E tira O ataque Dos inimigos Mano Vai ser muito bom Isso Principalmente Nos bosses Porque aí galera Os bosses vão estar Tirando pouco Da gente E a gente vai ficar Muito mais tempo Nas partidas Nos infed E consequentemente A gente vai ganhar O que Dinheiro E isso é o que importa A gente jogar Modo infed Pra ganhar dinheiro E ganhar cristais Tá bom Esse daí É o nosso objetivo Com eu jogando Em vez do Barba Galera Colocando o Goku No caso Blue Eu consegui pegar 75 pra 80 No modo hard Ok Então eu acredito Que Se a gente chegar A esse nível Ou passar O Barba Vai entrar No meu time Porque é muito interessante Ter um personagem Desse porte Aqui com a gente Então vamos lá galera Os inimigos Estão tirando Só 10 e 11 Já é muito bom Essa defesa Que o herói Do escudo Coloca Já ajuda Demais Demais mesmo E só vamos Time Só vamos Eu queria comentar Que vocês galera Falassem aqui nos comentários Não exatamente O que vale Ou não a pena Mas eu queria Que vocês montassem Um time Aqui embaixo Pra mim Tá vendo aí E depois A gente testar Quantas waves A gente poderia conseguir Com esse time Tá certo Seria bem interessante A gente fazer Esse teste O que vocês acham Eu queria a opinião De vocês E queria que vocês Comentassem aí Senna Eu estou utilizando Esse time Senna Faz esse time Que é bom E assim por diante Tá bom Olha aí mano Olha o poder aí Maravilhoso do Barba Claro Ele não tira muito Ele tira 400 Né 400 e pouco Mas é um bom dano Gente Ataque em área E deixa os inimigos Aí né Com menos ataque Sensacional Eu gostei E já provei O Barba Com certeza E depois Eu vou estar Upando ele Um pouco mais Pra ver se ele Encaixa melhor Ainda no meu time Tá bom Rapaziada Eu não sei Eu não sei o que acontece Quando eu ligo a câmera Pra gravar vídeo Pra vocês E a minha rua Parece uma coisa É carro É som É tudo mano Pelo amor de Deus Mas vamos lá gente Seguiu firme Desculpa aí Se tiver algum barulho No fundo Pra vocês aí Eu estou tentando editar O máximo Que eu conseguir E outra galera Se algum vídeo Sai tipo Desatualizado Já sai uma nova atualização É porque eu gravo Os conteúdos Pra vocês E vou soltando Aos pouco Às vezes isso Faz com que né Chegue nova atualização E não dê tempo De eu lançar tudo De uma vez Tá bom Por que? Porque eu estou jogando Direto o game Eu estou tentando trazer Muito conteúdo Pra vocês A respeito dele Aqui no nosso canal Tá certo? Muito bom galera Vamos ver de novo aí O poder do barba Eu quero pegar O barba Mais na frente Quando os inimigos Tiverem mais vida Porque aí ele aguenta Eu quero ver Os personagens Como é que vai ficar E aqui é a hora Do barba galera Aqui vai ser a hora Do barba ó Como eu falei pra vocês Eu criei inimigos Mais poderosos Que era pra gente ver Como é que vai ser O barba Não é o seu poder Bem direitinho ó Vamos lá O sasuke Agora o barba vai atacar Deixa eu ver ó Isso galera O barba vai atacar agora Pou 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 E agora a gente Toma furada Toma furada E pou Beleza mano Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos usar o nosso poder Da princesa Kiji Pra poder aí né Destruir de vez logo Pronto e sem problema nenhum Foi tudo embora Não vamos deixar mais eles Atacar o nosso time Porque o importante agora É a gente continuar avançando Mais e mais Quanto mais a gente avançar Mais incrível E mais dinheiro A gente vai conseguir Tá certo? Então vou falar o seguinte galera Eu vou tá continuando avançando aqui Quando eu chegar aí Nas ondas bem mais avançadas Eu volto com vocês aí Pra gente ver realmente O quantas ondas A gente vai tá alcançando Tá certo? Então já deixa aquele like Se você tá gostando Dos vídeos de Brawl Né E ajuda nós aí mano Tá ajudando demais Porque o conteúdo Tá sensacional E eu tô tentando trazer Todas as novidades Aqui pra vocês Beleza? Então bora que bora galera Beleza rapaziada Então já estamos aí Na wave 70 E como vocês podem ver galera A partir da wave 70 No modo hard A gente já tem uns inimigos Tirando muito da gente Olha aí O tanto que Ele aqui galera Tá tirando do meu personagem E é porque ele tá com Menos 70 Menos 50% De né De ataque Então cara Ele tá muito absurdo Agora é 70 Pra ver se eu consigo segurar Até conseguir aí Derrotar Esse inimigo E olha aí galera Ele tá tirando 70 60 Ele tirava 200 E pouco mano É muito absurdo Galera Tá certo? Então vamos lá galera Bora tentar avançar Um pouco mais as ondas Mas já tá começando A ficar aí Mais difícil Tá bom? Como eu falei O máximo que eu consegui Foi a 75 Eu espero tá Conseguindo passar Um pouco mais aí De ondas Tá certo? Bora que bora Galera Nosso time tá forte Ainda tá praticamente Tudo de vida Mas os inimigos galera Eles também aí né Tão muito poderosos Então a gente já precisa aí Tá né Vendo isso Porque olha o tanto Vamos lá Beleza Esses aqui eles tiram um pouco mesmo É normal Não tem problema Mas os outros galera Os outros são bem absurdos aí De força Agora a gente não pode deixar O nosso personagem do meio Aqui morrer com facilidade Porque se ele morrer Aí já era pra gente Vamos usar o nosso poder Do barba tá O cara Eu usei o poder do barba Gente tá muito bom mesmo Tá ajudando demais Esses caras aqui Que eu vou matar agora Galera Tira muita vida Tá Vou logo falando Porque eles tiram realmente Muita vida Vamos ver Quanto ele vai tirar agora Com esse poder aí Do barba né Mas aí o barba vai conseguir Matar pelo menos um Já ajudou né galera E nosso time Tá bom cara Vamos lá Não vou usar o poder Do Sasuke agora Porque a próxima onda Pode ser que seja Poderosa mano Então vamos lá Vamos tá segurando Vamos tá avançando E ficando mais forte É galera Ainda bem que essa onda Ela não veio aí Tão poderosa né Quanto a gente pensou Mas aí A gente já tem aí Um bom dano Com certeza A gente vai ganhar Bastante dinheiro aí Pode ter certeza disso Tá Dinheiro aqui pra nós Vai ser muito importante E eu tava tentando Pegar um personagem Que tá na loja Que é o Madara Eu ia tentar pegar Mas pelo tempo Eu acho que não vai dar Né Mas não tem problema não A gente vê aí E espera as próximas lojas É bom que a gente vai Guardando dinheiro Beleza Quanto mais dinheiro A gente guarda Melhor vai ser Pra gente Então bora que bora Galera Já deixa aquele likezão Aí mano Nós estamos aqui Esforçando o máximo Que a gente consegue Pra poderar E trazer conteúdos Pra vocês Todos os dias Então A tua ajuda aí É muito importante Pra gente Tá certo Vamos lá Vamos tá pegando E já estamos chegando Praticamente né Na onda Falta só essa onda aqui E a gente Já vai pro boss O boss galera Eu acredito que o Saitama Já vai dar conta Se não for aqueles dois Se vêm dois personagens Dois chefão Aí cara Complica nossas forças Vamos ver aqui Qual vai ser Qual vai ser o boss Deixa eu ver Deixa eu ver É mano Aqui não é tão Não é tão complicado Mas eles estão com muita vida O que é que eu vou fazer Vamos tá utilizando O nosso personagem aqui Vamos tá usando o Saitama Cara o Saitama Era pra pegar o outro Mas tudo bem Vamos lá Vamos tá usando Todos os nossos poderes Porque cara A gente precisa Tá usando aí E conseguir aguentar um pouco Esses personagens O poder deles Porque olha o tanto de vida Que esses inimigos tem mano A gente tem que conseguir derrotar Essa aqui foi a que eu consegui Parei né Não passei mais Essa aqui no hard Vamos ver se eu consigo Passar hoje Aqui com vocês mano Vamos lá galera Se a gente passar O Barba já fez aí Uma boa diferença Vamos colocar menos poder né Pra ele tirar menos vida aí Muito interessante o Barba aí galera Eu gostei desse Barba No meu time hein Gostei bastante Tá tirando Olha o tanto que ele tá tirando Mano Passamos aí de primeira Beleza mano Com certeza a gente vai conseguir Passar Eu acho Pera aí gente Não vamos nos precipitar né Não vamos nos precipitar Porque pode ser ao contrário Pode ser que aconteça De eu perder no finalzinho Bora lá Já cura o nosso personagem Barba ataca aí Já ganha bastante aqui da sua ult de novo E o Barba levou outro poder né Aquele lá de trás Ó Tá tirando muito Tá vendo galera Tá tirando Morra cento e pouco galera Cento e poquito Vamos lá mano Pelo amor de Deus Não vamos perder Ih mano Tomara que ele Tomara que ele não volte hein Tomara que ele não volte galera Mais um poder do Sasuke Uma pancada do Sasuke Vamos lá Barba Tua vez Faz o teu nome Barba Faz o teu nome Barba Faz o teu nome galera Faz o teu nome Nice demais Maluco Já conseguimos então Passar aí Com certeza gente Com certeza Não preciso nem utilizar aí O poder do meu Né meu personagem Muito bom Avançamos aí Então uma onda A mais do que eu parei né Com a outro time Com o Goku Blue E agora eu vou esperar Terminar de fato A fase E eu volto aí com vocês Beleza Ok rapaziada Então a gente Ficou aí no final Graças a Deus Terminou mano Que partida demorada Mas é assim mesmo Modo inf A gente já sabe aí Que demora bastante Mas em compensação Já ganhei um dinheirinho aí Razoável No qual eu vou estar juntando E quando aparecer Personagens novos na loja Eu tento pegar Pra trazer pra vocês E assim por diante Tá bom Agora galera A loja está aí Com o nosso querido Né Saitama E o Saitama Eu já tenho Então não precisa Essa loja pra mim Não tá legal Beleza galera Então esse daí Foi o vídeo Eu queria que vocês Comentassem aqui embaixo O que você achou Do nosso maravilhoso Barba Branca Se você vai pegar ele Se você acha ele incrível Se você já usou ele E também dá dicas aí De times Na qual a gente pode Continuar usando Principalmente galera Pra avançar No modo né 4 No mundo 4 Porque eu preciso agora Tá terminando ele Pra ir pro último mundo E aí Pra gente ter o melhor Infinite aí E ganhar Muito dinheiro Tá certo Então galera Eu estou ficando Por aqui Um forte abraço Um beijão No coração E eu te vejo Aqui jovem No próximo vídeo Não saiam daqui Do canal Assistam aí As nossas playlists Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito do nosso trabalho Tá bom Então valeu galera Fiquem com Deus Aí Deixa o like E se inscreve também Pra acompanhar Mais e mais conteúdo Fui